Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que vocês estejam bem aí, evoluindo bastante, conseguindo o que vocês querem aí no final da temporada, tá? Hoje nós vamos começar uma série de vídeos das instances míticas, das masmorras míticas, guias básicos. Eu não vou entrar lá na instance nesse vídeo, a gente só vai falar no mapa o que é importante vocês saberem e falar do boss também. Eu ia fazer um vídeo longo, né, com todas de uma vez, mas eu acho que seccionado, cada uma separadinha e tal, vai ficar mais fácil até pra vocês se localizarem ou às vezes ouvir enquanto vocês fazem, voltar e dar uma olhada, tá? Então, eu gostaria de falar também que no vídeo ali no canto direito, se você estiver no PC, vai ter um linkzinho pro meu TikTok que eu vou deixar aberto agora pra vocês conversarem comigo e me seguirem lá que eu vou postar coisas de WoW em breve. Ele é bem pequenininho, não tem muita coisa, mas é um canal aí que eu vou abrir pra vocês falarem comigo. Se vocês estiverem no celular aí no perfil e nos comentários já tem esse link, tá? Então, a primeira instance que nós vamos falar hoje é a, na minha opinião e na de todos, não tem como discordar de mim, é a Sepulcrário da Lua Negra, tá? Essa instance aqui é uma das instances que vai sair na próxima temporada, a Blizzard está fazendo uma rotação, tá? Então, a Sepulcrário da Lua Negra, o Templo de Jade e os Salões da Bravura são os três primeiros vídeos que eu vou lançar no canal, sendo que na minha opinião o Sepulcrário da Lua Negra é o mais fácil de fazer, isso é incontestável e o Salão da Bravura é o mais chatinho, tá? Não que ela seja muito difícil e tenha boas muito difíceis, mas o timer dela não permite muitos erros e é uma instância muito grande, tá? Antes ela tinha muita frescurinha de falas, etc, ficava atrasando o pessoal, hoje eles tiraram um pouquinho, ela está um pouco mais fácil de fazer, tá? E a Templo da Serpente de Jade é mediana, tá? Então, o Sepulcrário da Lua Negra, a gente vai entrar aqui no Guia de Aventura, se vocês quiserem olhar, é só você digitar aqui em cima, Sepulcrário vai aparecer aqui E eu vou mostrar pra vocês, no final do vídeo, como você entrar lá, não vou descer lá agora, tá? Pra não ficar muita coisa, pra gente não ir pro assunto direto, tá? Então, aqui do lado você vai poder ver os saques, né? Você vai colocar o Mítico, lembrando, né? Que tem um vídeo explicando como funciona a saque aí, as habilidades de cada bosta, se você quiser dar uma lidinha, tá? Fica bem tranquilo, clicando aqui, a gente já começa a ter um mapa bem exibido aqui, tá? Então, Sepulcrário da Lua Negra, vocês vão começar aqui, todo mundo aqui na chavinha, tá? Lembrando, consumíveis, tá? Tem vídeo aí no canal também E se preparem antes de entrar aqui, tá? Lógico, vocês vão começar num nível mais baixinho, que vai ser bem tranquilo Se vocês errarem essas mecânicas aqui que eu vou passar Vocês não vão ser muito punidos, tá? Mas quanto mais vocês sobem de nível nela Mais punitivas ficam as mecânicas, tá? Então, o que é muito importante nessa instância? É muito importante vocês interromperem Não só nessa, mas em todas Usem Spells que cortam cast Spells que dão stun, dão stun em área Isso é muito, stun é o atordoamento Isso é muito importante, tá? Aqui tem um bicho mais pra frente Eu vou mostrar onde é Se você não interromper ele É um unhit kill Não interessa se é nível 1 Se é nível 20 Você vai tomar um hit e vai morrer, tá? Então vocês vão descer aqui Vai ter uns bichoszinhos aqui Como se fossem uns fantasmas Aqui você é bem tranquilo Você já vai começar a bater neles Lembrando pra interromper, tá? Aqui que começa o primeiro desafio de bocosagem na dungeon Não faz, não dê uma de bocó aqui Aqui tem um elemental que fica indo de lá pra cá De lá pra cá Não é necessário você matar ele Tem certas pessoas que já gostam de matar ele Mas esse elemental é um saco Ele é um pé no saco Ele dá muito dano Então, o que ele faz? Ele vai castar uma magia Quando você vê que ele tá castando Você pode ter certeza que vai vir um dano absurdo na parte inteira Então, defensivos Healer Heal em área e tal Já fica esperto com esse carinha aqui Quando ele dá essa primeira batida Ele vai começar a fazer uns furacãozinhos no chão Vocês vão ter que correr Ele dá muito dano, tá? Por isso que as pessoas evitam de fazer ele aqui Então, dependendo aí, né? Do grupo que vocês pegarem Na hora que vocês entrarem Vocês vão vir pra esquerda, né? Ou vocês vão vir pra direita, tá? Então, vindo aqui, por exemplo, pra cá Você vai ter um grupo aqui também, né? Às vezes aparece esse elemental aqui Como se fosse um fantasma andando Vocês esperem ele sumir, tá? Ele some Aqui começa o primeiro desafio de interromper Vocês tem que ficar olhando umas runas no chão Cuidado pra não pisar nas runas e ficar na magia que tem aqui Tá? Fique esperto Vai ter um círculo cheio de runas aqui Se você pisar, elas dão uma zica Então, façam esse primeiro pull aqui Bem tranquilo, tá? Vocês vão continuar e vão Dar de cara aqui no primeiro boss O primeiro boss É o seguinte Ele vai ficar no centro Aqui em volta vão ter várias runas no chão Tá? É a mesma coisa Você passar em cima da runa Você ativa, né? E aqui do lado de dentro Vão ter outras runas Que vai ser uma outra parte Quando vocês começarem a lutar Que vai aparecer Esse boss dá muito dano em área Ele começa a fazer uma magia Que começa a dar muito dano em área Então você precisa ficar esperto com o defensivo Como você vê que tá pingando uma parada roxa Use defensivo E o healer precisa ficar esperto Pra curar todo mundo nessa área Que é um heal check Tá? Então Depois que ele começar a fazer isso Ele vai chamar umas Uns edges Tá? Vai vir uns espíritos Eles vão começar a caminhar Que nem zumbi aqui pela sala E eles vão em direção ao boss Esses espíritos não podem encostar no boss Não pode Tá? Que ele vai dar um empower no boss Vocês precisam dar Lentidão Um stun Chutar o bicho pra longe O DK pode puxar o bicho Tá? Todo o DPS E o tanque Todo mundo nesse bicho aqui Não pode deixar ele chegar no boss Tá? Dado isso Vocês vão voltar a lutar de novo E o boss Ele vai fazer um esquema De escurecer a sala Ele vai escurecer toda a sala E nesse círculo menor Vai começar a aparecer umas runazinhas brancas no chão Todo mundo tem que pisar nessa runazinha branca Tá? Pode ser duas pessoas por runa Não tem problema Essa runa branca vai ser Um lugar que você vai ficar safe Você não vai se ferrar Tá? Nesse boss aqui Então De mecânica é isso Vai começar de novo Ele vai dando em área Vai vir o Ed Você mata o Ed Vai vir a parte aqui Do Das runas Tal Você senta a runa Espera passar Rila E vai indo embora Tá? Lembrando que tem Battle Pot Você pode usar aí Nos boss Um em cada boss Que dá tempo Do Battle Pot Recuperar Beleza Mataram o primeiro boss Tá? Saindo do primeiro boss Aqui já tem um pulzinho chato Tá? Fiquem espertos Com esse pulzinho aqui Vai ter uns bichos Não só aqui Mas na Instance Que eles vão fazer o seguinte Eles estão Segurando Você vai ver que tem um raio De um bicho pro outro Ele tá meio que Dominando o outro bicho Ele tá castando aquela magia de priest Que chama Mind Control Controle mental Então Você não interrompa esse cast Tá? Deixa esse bicho Segurando o outro Porque enquanto ele tá segurando o outro Ele não tá batendo Se você interromper o cast Desse bicho Que tá fazendo esse Domination Vai tá lá Dominação Ele vai parar de dominar o bicho O outro carinha O carinha vai ficar solto Ele vai começar a querer dominar Alguém do seu time Aí meu amigo Se todo mundo não chutar Daqui que está nesse cara Aí começa a farra do boi Tá? É aqui que começa a morrer gente Então Já fica esperto Entrou aqui Entre com a bala na agulha Tá? Às vezes Não tem jeito Tem xamã Por exemplo Elemental Que ele depende do dano de earthquake Às vezes o earthquake O earthquake dá knockdown Acaba derrubando Então você tem que lidar com esses bichos Tá? No nível baixo lá Vai ser bem tranquilo Mas no nível alto lá Aqui já começa o pega pra capar Tá? Vocês vão descer aqui Vai ter uns Uns bichos aqui Tudo é uns carinha Com uns roubos estranhos Como se fosse um Um demônio Assim Então vocês vão descer E aqui ó Já vai começar a aparecer Aqueles bichos que eu falei pra você Que dão um hit só Vai ser um de cada lado Vai ter A vida deles vai estar mais ou menos assim Vermelha E outro mais ou menos azul Porque eles tem um shield Tá? Esse bicho vai começar a castar uma parada Chama Death Blast Em português Eu não sei dizer como chama Mas ele só casta isso Tá? Vai ser Tiro da morte Estouro mortal Alguma coisa assim Então Você tem que interromper Então Mesmo você sendo healer Fique esperto Pra ajudar o seu time Aqui na interromper Porque Death Blast É um hit Deixou passar Acabou Na hora de entrar nessa sala Existem várias runas aqui Com esse bicho Uma runa no chão Se você pisar nessa runa Esse bicho vai sair Aí é mais um bicho chato Lá pra você dar o Death Blast Normalmente O pessoal pega o primeiro aqui Ou pega o segundo Só pra Sabe? Por desencargo de consciência Mas dá pra passar pelo cantinho Sem chamar ninguém Tá? Chegando aqui Vocês já vão ter outro boss Que é esse Na rixa aqui Eu não mostrei A A foto do boss Lá Porque Acho que não tem muita Muito Muita necessidade Tá? Mas se vocês quiserem No próximo vídeo Eu volto lá No journal Não me mostra Mas esse boss aqui É um void walker Ele é um elemental Do vazio Então ele vai ficar aqui No centro da sala E vocês vão dar Engage nele O tanque Tem que tankar ele Pra um lado Que não seja Meio virado pra parder Porque ele tem uma skill Que Dá um cone Dá um dano frontal Então É uma regra Em todos os boss Nunca fique na frente do boss Nem dos bichos Em geral Em qualquer lugar Sempre bata Nas costas No caso de dragão 45 graus Do lado do rabo Porque não é uma coisa Que tem aqui Mas nas outras Temporadas A gente tinha O dragão Que dava rabada Então você sempre Vai bater na coxa E acostume-se a bater Atrás ou na coxa Do boss Esse boss aqui É bem tranquilo De rilar Ele vai ficar dando Um daninho de boa E vocês vão ficar Batendo nele Ele vai ficar paradão Lá Vai ter uma hora Que ele vai puxar Todo mundo pro meio E ele vai fazer Um círculo roxo Tá Que é aquele círculo Que se você ficar no chão Você vai tomar dano Desse círculo Então saia de cima Desse círculo Já deixa a sua skill De pular Sua skill De correr Certinho Pra você cair fora Aqui Tá Após esse skill De círculo Poucos segundos Depois Sei lá 10 segundos 15 segundos Depois Ele vai vir Com a mecânica Que é a mais chatinha Ele vai pegar Todo mundo Da party E ele vai Dar um phase Que que é um phase É o fase É quando O boss Te joga em outro mundo Então ele vai te jogar Em outro mundo Você não vai poder Mais rilar ninguém Nem interagir com ninguém Então você vai Tá sozinho nessa Como você faz Pra sair desse mundo Vai ter um bicho Que vai aparecer Vai ter um carinha Um espírito Você vai ter que Bater o x1 Com esse carinha Bater o x1 Com ele Você consegue Clicar No corpo Do bicho Não vai sair Automaticamente Vai ficar Mãozinha Você tem que usar Mãozinha Lá pra clicar Ele vai fazer A barrinha E você vai sair Tá Então Já fica esperto O roxo Te puxou Então Ah Tem um defensivo Tem uma skill Aqui de bater Você que é healer Pode sofrer Mais um pouquinho Então Aqui você pode bater Pote de vida Você pode bater Pote de status Pra bater nele Você pode guardar Um stun Você pode fazer Any formas Quando vocês saírem Daqui Vai estar todo mundo Meio cagado Então Uns heals em área Aqui Um rebuild Aqui Vai ajudar Muito Tá Então Vai ser isso O boss Não tem mais segredo Tá Saindo dele Tome cuidado Com o espírito Aqui Tá As vezes Nele mesmo Esse espírito Aqui sai É aquele do Deathblast Você tem que interromper Então sempre esteja Olhando em volta Da sala Tá Saindo dele Aqui Essa sala Aqui Esse corredor É aquele Corredor Do mal Onde tem Os domination Vai ter mais Ainda Daqueles carinha Lá Aqui Vira farra Do boi De novo Tá Uma coisa Que é interessante É que se você Morrer aqui E der release E sair do corpo Você volta aqui Tá Se você morrer Aqui Da release Você vai voltar lá Você vai ter que andar Tudo isso aqui Então Se você morrer Pra cá É aconselhável Você ficar no corpo Tá A não ser que os caras Fala release Release Aí você sai Tá Mas fica no corpo Aqui Se você ver Que tá meio No fim da luta Na metade Pro fim Se você não for Healer Ou tanque Aí você tem que Dar release Mesmo Pra correr Mas se você for Um DPS Lá E os caras Estão se virando Você pode Aguardar eles Voltarem Se você tiver Muito aqui Pra frente Se você tiver Mais ou menos Aqui e morrer Aí você dá Release Então aqui Você vai encontrar Os caras Do domination Aquele cara Que fica lá No mind control No controle mental Aqui é farra do boi Tem um monte Tá Tem magias Que esses bichos Saltam Que é um raio E ele fica lá Castando É um chaneling Tá Ele fica lá Você vai ver Aquela barra Passando E dura muito Esse skill Tira muito dano Então interrompam 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 Usem Na build de vocês Dentro dessas Masmorras míticas Skills Que dão Stank Que dão Derrubada Que joga O bicho Pra cima Que deixa O bicho Tonto Faz Tudo que você tiver Aí pra ferrar Os bichos Tá Então Beleza Passou Próxima sala Você já precisa Ficar esperto Também Que é o seguinte Tá Aqui Você vem Da Altar das sombras Aqui Gloomy Da realidade Eu acho Que vai descer Daqui É Daqui Tá Então É o seguinte Vocês vão Descer Aqui Quando vocês Chegarem Mais ou menos Aqui Vocês vão Ter Um Acréscimo Aí Eu não sei Se nem É pra cá Não É ali Mesmo Vocês vão Ter uns bichos Novos Aparecendo Que são Aranhas E morcegos Essas Aranhas E esses morcegos Não é A pequenininha A pequenininha Vai ter Lá no começo Da insta Vocês vão Matar Aqui Você cai Nesse buraco Eu não falei Tá Mas pra você Chegar Aqui Vocês Vem Dá uma volta Vai ter Um buraco Aqui Quadrado Aqui Tem umas Aranhinhas Que é só De matar Em área Elas não Dão Trabalho Mas Mas as Aranhas Maiores Elas Dão Um Skill Que é Um skill De praga Tá Então Se você É healer E se você É dps Etc Você não Tem Hellbot E você Não tem Outro Outra forma De saber Se seus Companheiros Estão Com Debuff Ou seja Alguma magia Que está Prejudicando Eles Vocês Tem Que Organizar Isso Na vida De vocês Se vocês Não Souberem Posta No comentário Não sei Como faz Me ensina E eu vou jogar Um vídeo Depois Se vocês Jogarem Esse comentário Então Vai aparecer Aqui Umas Aranhas E uns Morcegos Vocês Tem que Ficar Esperto Para Interromper Esses Bichos E se Passar Essa magia Ela vai Ficar Comendo A sua Par E não É pouco Dano Então Quem tiver Dispel Mesmo Que se Você For Uma Classe De DPS Se Você Tiver Dispel De Curse Magia Veneno Etc Leve Leve Que faz Muita Diferença Ah Mas Não É Minha Função Entendeu Isso É Função Do Reader Pode Não Ser Mas Chegando No Final Quando Você Chega Lá No Baú O Baú Não Pergunta Se Você Fez No Tempo Não Fez E Às Vezes Um DPS Ajudando Aqui Faz Toda Diferença Ah Mas Não Vou Ficar Carregando Você Vai Ter Que Carregar Tá É Lógico Você Vai Pegar Muito Time Que É Muito Bom Eu Peguei Muito Time Que Me Carregou Já Carreguei Também Já Foi Tudo Igual Já Fiz Instances Que Deu Tudo Certo Mas Você Precisa Ter Isso Conscientizado Ajude A Dispelar Também Se Você Tá Com Dispel Você É Um Pali Você Pode Bater Uma Bolha Aqui Por Exemplo Tá Você Pode Fazer Alguma Coisa Assim Então Seguindo Vocês Vão Matar Esses Morcegos Essas Aranhas Vocês Vão Descer Vai Ter Mais Morcegos E Mais Aranhas Vocês Vão Matando Interrompendo As Aranhas E Vocês Vão Entrar Nesse Corredor Aqui Tá Então Esse Corredor Esse Verme Aqui Vai Dar Um Cone De Magia No Chão Não Toma Essa Parada Tá Se Você É Melee Fique Esperto Para Você Se Movimentar E Volta Se Você É Ranged Se Movimente Aqui Se Você Tomar Esse Cone Roxo Você Vai Ser Jogado Na Água Até Você Voltar Na Água Você For Healer Tank Pode Cagar Toda Party Então Você Vai Ter Que Cobra Aqui Tem Gente Que Vai Pegar Os Morcegos Que Vão Vim Voando Aqui Já Vai Jogar Aqui Vai Fazer Tudo De Uma Vez Tem Gente Vai Conseguir Matar Tudo E Chamar Os Morcegos Para Ser Uma Parada Secundária Então Aqui Tem Mais Morcego Que Vai Vim Voando Entra Lá O Interrompe E Mata Cobra Tá Anda Aqui Na Pontezinha Vai Aparecer Mais Uma Cobra Aqui Quando Você Vê Que Tem A Cobra Aqui Você Já Sabe Vai Vim O Boss Tá Então Toma Cuidado Para Não Tomar Aquele Knockback Tá E Mata Essa Cobra Aqui Pronto Caiu Essa Aqui É O Pior Boss Da Dunjo Tá Não É Muito Difícil Ela Não Dá Dano Tal Mas Verme Né Vai Ficar Cabeça Dela Para Fora Ela Vai Começar A Bater Em Vocês Não Fique Espalhado Na Sala Se Você É Hunter Caçador Se Você É Mago Se Warlock Fica Na Distância Do Millie Range Fica Pertinho Dela Aqui Na Beirada Porque Ela Vai Jogar Uma Bola Na Sala E Vai Ficar Marcada Uma Pocinha Vai Jogar Um Duas Por Vez Depois Ela Vai Começar A Castar Uma Parada Que Ela Vai Começar A Puxar Vocês Tá Aqui Se Você Chegar Aqui Ó É Bom Você Ver Aqui Nas Skills Ó Inalar Tá Quando Você Vê Que Ela Tá Lá Inalar Que Ela Já Tá Castando Isso Aqui Então Você Já Fica Esperto O Que Que Você Tem Que Fazer Você Tem Que Ir Lá Onde Tá No Corpo A Corpo Porque Se O Hunter Tiver Lá Trás E Ela Tacar As Paradas Lá Trás Vai Ter Que Todo Mundo Correr Pra Poça Aqui Se Ela Puxar Esse Inalar E Você Não Estiver Na Poça O que Vai Acontecer Você Vai Cair Na Água Tá Você Vai Cair Na Água Vai Ser Aquela Sofrência Pra Sair Da Água De Novo Pra Pra O Que As Vezes Bug Eu Já Vi Bug Essa Parada A Pessoa Tá Em Cima Na Minha Frente Ser Puxada Acontece Não Vai Ser O Fim Dos Tempos Hoje A Gente Tem Battle Rest E Etc Mas É A Mecânica Que Você Tem Que Escapar Ela Vai Também Fazer Várias Paradas Rochas Assim No Chão Escape Dessas Paradas Rochas Não Fica Lá Em Cima Que Nem Bocó Senão Vai Tomar Um Dano Absurdo Também Tá Quando Vocês Já Derem Engage Nela Tirou Uma Vida Que Que Ela Vai Fazer Ela Vai Sumir Ela Vai Summonar Mais Duas Cobras Tá Que Que Vocês Tem Que Fazer Vai Proxima Cobre E Mata Vai Proxima Cobre E Mata E Volta Para Ela Isso Só Vai Acontecer Uma Vez Mata Outro Vem Com Pouquinha Vida Matou Ela Acabou Ela Vai Ficar Fazendo Isso Para Sempre Puxa Joga Um Negócio No Chão Ela Vai Sugar Você Pisa Na Pocinha E Beleza Já Era Matou Esse Boss Aqui Ela Demora Com Tirânico Que De Subir Essa Escada Vai Ter Um Pack De Aranha E Morcego De Novo Aquele Chatão Que Tem Que Interromper Então Às Vezes Caga Tudo Aqui Se Morreu Você Volta Tá Morreu Volta Já Dá Release E Já Volta Então Matou Interrompeu Pá Beleza Subiu A Escada Nessa Salinha Aqui Vai Ter Dois Void Walker Dois Daqueles Cara Lá Que Eu Dois Ali É Onde Vai Separar Os Meninos Dos Homens Aqui Vai Morrer Gente Em Instance Alta Ou Se Todo Mundo Fizer Sua Parte Não Morre Ninguém Mas Você Fica Por Um Fio Porque Os Dois Vão Começar A Castar Aquela Magia Que Dá Um Dano Absurdo Em Defensivos Poções Rio Em Área Quando Você Vê Que Eles Já Vão Começar A Castar Você Já Prepara O Que Você Tem Já Dá Shield Em Todo Mundo Já Bolha Você Faz O Que Você Quiser Para Não Morrer Tá Mas Como Essa Insta Ser Tranquila Vocês Vão Estar Aqui Com Tempo Se Morrer Vai Ser De Boa Tá Então Matou Esses Dois Void Aqui Vocês Esse É Último Boss O Ner Zul Tá O Ner Zul É O Seguinte Ele Tem Uma Diferenciação De Posicionamento Onde Fica O Melee E Onde Fica O Caster Barra Os Casters Tá Então Casters Também Hunter Que É O Caçador Então O Que Que É O Estratégia Aqui Não Importa Quantos Ranged Nem Quantos Melee Tem Na Party Um Ranged Vai Ter Que Ficar Longe Do Grupo Porque Quando Você Começa A Lutar Com Ele Vai Começar A Castar Uma Parada Que É Essa Aqui Ó Tá Que É O Goro De Morte Entra Em Transe Mostrando Jogadores A Morte Alevolência É Esse Aqui Ó Tá Linha Reta Só Não Não É Esse Não Tá Marcado Aqui Mostrando Energia Do Caos Deve Ser Esse Aqui Ó Entra Em Trans Mostrando Jogando Uma Visão De Sua Morte Energia Do Caos Corte Céu Deve Deve Ser Essa Aqui Tá Então O Que Ele Faz Ele Vai Começar A Summonar Uma Bolinha No Chão Roxa E Essa Bola Pulsa Ela Fica Pulsando Se Uma Pessoa Tiver Perto Dessa Bola Aqui Ou Duas Ou Três É Muito Dano É Muito Dano Mesmo Que Isso Tira Isso Não Dá Pra Ficar Perto De Jeito Não Então Prepare Esse Skill De Correr De Cair Fora Tal Que Você Vai Precisar Ficar Longe Só Que Esse Skill Tem Uma Amparada Ela Ele Só Casta Isso No Ranged Em Quem Está Longe Então O Que Que Você Vai Fazer Sempre Vai Ficar Que Um Hunter Um Mage Qualquer Pessoa Vai Ficar Longe Do Grupo O Grupo Tá Lutando Aqui Por Exemplo Ou Aqui No Meio A Bait Entendeu The Puddles Vai É Com Dois D's Eu Acho Não Lembro Então Você Pode Fazer Isso Ou Você Fala Para O Pessoal Deixa Que Eu Bait É Como Se Isca Eu Vou Ser A Isca Da Parada Então Se Você Não For Veja Quem Tá Lá Se Você For O Healer Você Já Vê A Sua Isca Lá Você Já Fica Esperto Com Botar Dois Desses Parada No Chão Vai Vim Um Você Vai Ter Que Pular Vai Ter Que Correr Vai Vim Outro Pula E Cora Tá Ele Segue A Mesma Coisa De Todos Os Boss Também Ele Dá Umas Magias Cônicas Aqui Na Seja Fez O Primeiro Boss Da Raid É Mesma Coisa Que Aqueles Elementais Que Ficam Lá Em Volta Do Eranog Só Que Aqui Não É Um Círculo De Elementais Que Você Mata Um Aqui É Uma Linha De Elementais Tá Então Elas De São Almas Tá Elas Vão Vim Andando Aqui Elas Vão Vim Linha Então O Que Que Tem Que Fazer O Não Seja Aquele Tanque Que Inventa De Pegar O Ducanto É Uma Bosta Pega O Que Tá No Meio Que Tá Aqui Mais Ou Menos Tá Porque Tem Mais Espaço Pra Você Andar Depois No Canto Você Só Vai Ficar Com Essa Bandinha Aqui Pra Você Andar Esse Essa Linha De Almas Que Elas Vem Andando Aqui Elas Deixam Um Mar Roxo Pra Trás Pisou É Caixão Caixão Acabou Não Tem Esse De Ah Um Dano Lógico Você Bolhar Lá Foi Paladino Então Cuidado Pra Não Pisar Nisso Quando Você Matar Um Vai Abrir Um Corredor Um Corredor Aí Vocês Vão Ter Que Passar Pelo Corredor Essa Fumacinha No Chão Você Acha Não Vai Pegar Em Minha Aqui Vai pegar Não Vai Naquela Não Vai Porque Eu Tô Aqui Com Meu Olho De Águia Vai Pegar Eu Já Vi É O Rabinho Da Fumaça Matando Os Caras Então Passa No Meio Mano No Meio Assim Passou Tá Todo Mundo Passou Eles Vão Vim Pra Cá Aquele Que Tá Baitando Lá Os Círculos Já Tem Que Cair Fora Perto Do Grupo Ir Lá Pra Longe E É Isso Ele Vai Fazer A Mesma Coisa Paradinha Roxa No Chão Vai Fazer Aquele O Cone Tá De Energia Que Vocês Vão Ter Que Cair Fora E Vai Chamar De Novo Exército Lá Pra Vocês Ficarem Batendo Matou Ele Cabou Tá Começou Por Essa Insta Nível Baixo Parabéns Você Fez Sua Primeira Mítica Com Certeza Deu Certo Tá Eu Pretendo Trazer As Lutas Depois Vou Começar A Gravar Umas Lutas Dos Boss E Se Interessar Eu Vou Trazer Também A Insta Inteira Tá Então Sem Comentar Nada Só Indo Se Portal Você Entra No Portal Você Sai Correndo Lá Tá Vai Ser O Jeito Vocês Mataram Void Que Tem Aqui Tá Mas Tem Outros Bichos Em Volta Aqui Mas Normalmente Mata Void Aqui Matou Void Você Vai Ter Que Andar De Novo Lá Pro Fim Da Insta Ou Você Pode Fazer Que Nem Eu Você Vai Embora Da Insta E O Item Vai Pro Se Socorrer Tá Como Prometi Como Você Chega Lá No Sepulcrário Você Vai Vir Aqui Ó Em Valdraken Aonde Tem Os Portais Tá Então Tem Os Portais Aqui Bem Do Lado Da Torre Grande Aqui A Torre Principal Ó Você Vai Entrar Nessa Aqui Ó Portal Da Lua Vale Da Lua Negra Lembrando Que Tem Né Pra Você Summonar Galera E Você Vai Vim Voando Até Aqui Ó Tá Aqui É A Entrada Da Instas Sepulcário Da Lua Negra Tá Mais Fácil Que Isso Só Pudim De Mamão Tá Então É Isso Galera Fica Aqui O Vídeo Eu Fiz O Máximo Para Resumir Tudo Aí Para Vocês Saberem Tintim Como Que É Estar Nessa Dunge Vocês Perderem Se Arrepender Começando Por Essa Que Eu Passei Aqui Pra Vocês E As Dicas Vai Ser Muito Difícil Dar Errado Pra Vocês Aí Tá Então Até O Próximo Vídeo Vou Ver Se Eu Consigo Gravar Hoje Pelo Menos No Próximo E Até O Outro Vídeo Também Que Vou Trazer Acho Que Dez Dicas Dez Ou Quinze Dicas Que Todo Mundo Deve Saber No Vou Tentar Colocar Ele No Meio Dessa Dessa Leva De Instances Míticas Fica O Convite De Novo Pra Vocês Entrarem No Meu Tik Tok Tá Aí O Link Na Descrição E Na Bio Um Abraço Pra Vocês Boa Sorte E Me Mandem Um Alô E Fala Consegui Fazer Dropou Tal Coisa Eu Quero Ver Vocês Por O Guedinho Um abraço Até Mais